E melhorou o estado de saúde daquele adolescente que foi espancado e quase morreu, isso lá em Planaltina. Nós já mostramos o caso aqui no Jornal Local. Tudo aconteceu no dia 3 de fevereiro, no início do mês, quando um adolescente de 14 anos saiu de casa de bicicleta, avisou a mãe que ia para a casa de um amigo. No meio do caminho encontrou mais três amigos. Passaram por frente de um bar. Começou a correria, porque os homens que estavam nesse bar correram atrás dos adolescentes. Pegaram os três, espancaram todos os três. Só que um, o adolescente de 14 anos, apanhou tanto até desmaiar e ficar largado na calçada. Já peguei meu filho todo entupado no hospital. Covardia desses caras, porque isso não existe. Ele não merecia ser espancado do jeito que fizeram com ele. E ele foi trazido para o hospital de Planaltina. Desde então, ele lutou pela vida, ficou na UTI. Mas a boa notícia veio nesta terça-feira. Com a evolução do quadro, a saúde melhorou. E o menino foi transferido para um quarto normal aqui no hospital de Planaltina. Eu conversei por telefone com o pai. Ele não pôde gravar a entrevista, porque ele precisa ter todos os cuidados com o filho. Mas disse que está aliviado. Só que esse alívio não mascara a preocupação que esse pai sente, porque até agora ninguém entendeu o motivo que instigou o tamanho da violência contra esse garoto. A bicicleta não foi levada. Esse caso está sob investigação da 31ª Delegacia de Planaltina. Mas até agora, ninguém foi preso. Eu quero que tenha justiça, né?